O proprietário de uma loja de consertos de eletrônicos situado no bairro Teixeirão, na Avenida das Comunicações, entrou em contato com a Polícia Militar através do telefone 90, relatando que um sujeito tentou furtar o estabelecimento comercial. A guardação, composta pelos policiais militares Sargento Gomes e Cabo Figueiredo, estiveram no local e lá tiveram mais informações a respeito do que aconteceu. Quer dizer que o proprietário percebeu que o estabelecimento estava sendo violado. Então, conforme a informação escolhida no local, ele avistou um suspeito, um elemento conhecido pela prática de furtos ali na região, e o mesmo estava próximo da sua residência, que é o local onde ele trabalha. Então ele saiu e ficou meio desconfiado, e ao retornar ele se deparou com esse elemento tentando levar um motor de uma geladeira, que ele havia acabado de consertar. Aí ele chegou então a ter uma via de fato ali com o suposto infrator? Então, ele até tentou segurar esse elemento, só que ele saiu, esse rapaz acabou saindo correndo ali pelas ruas escuras, e nesse caso ele abandonou a bicicleta e o par de chinelos. Inclusive, possivelmente essa bicicleta é produto de furto também. Aí vocês então, diante das narrativas da vítima, então por ter deixado a bicicleta no local e possivelmente possa também ser produto de furto, recolheram aqui para a delegacia? Sim, a gente recolheu, fez o registro, e pelas características a gente já sabe quem é, e a gente vai estar patrulhando agora para encontrar ele. Entendi, diante das informações, uma pessoa já que, pelas características, já conhecida a polícia, agora mesmo diante das informações, vão estar fazendo aí durante o plantão, diligência no intuito de chegar até o suspeito? Sim, a gente vai estar indo atrás para estar qualificando ele, até mesmo porque ele já, pelas características a gente já sabe quem é certinho, e daqui a gente está indo lá para o setor.